O município de Pato Branco realiza neste sábado dia D para renegociação de consumidores que estiverem com problemas de crédito, os chamados consumidores negativados. Bem, quais são as vantagens deste tipo de ação e por que ela é desenvolvida? Nós vamos saber aqui no Procon em Pato Branco, com a diretora do Procon em nosso município, que traz essas informações. Então, por que fazemos essas campanhas chamadas dia D de renegociação? Qual a importância desse trabalho? Olá. Então, esse programa Renegocia é um programa da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor que alguns Procons estão realizando e encamparam a ideia junto com a secretaria. O município de Pato Branco, além de fazer a campanha de renegociação, que foi do dia 24 de julho até o dia 11 de agosto, decidiu também fazer um dia exclusivo para a renegociação, que a gente chama o dia D de renegociação, que vai acontecer agora no sábado, dia 5. O que a gente busca com isso? Qual que é o objetivo? Tratar o consumidor antes que ele chegue na questão do superendividamento, porque a gente tem que saber diferenciar o consumidor que está endividado do consumidor que está superendividado. Então, às vezes, o consumidor tem uma dívida que está tirando o sono dele, mas ela não está ainda comprometendo o seu mínimo existencial. Então, esse mutirão de renegociação, ele vem justamente para combater esse tipo de situação. É importante que essas pessoas que estejam aí com problemas de endividamento voltem para o mercado? Isso é bom para a economia? Qual é a análise que se faz disso? Sim. O consumidor que ele sai negativado, ele acaba tendo dificuldades para comprar, ele não consegue comprar a crédito. Então, a gente faz com que, fazendo esses mutirões de renegociação, a gente faz com que ele consiga liquidar os seus débitos, limpar o seu nome e voltar ao mercado financeiro. Ele, voltando ao mercado financeiro, acaba aquecendo a economia local e também do país todo. Mas é importante que esse consumidor que renegocia as dívidas lembre-se que é importante a educação financeira, manter o equilíbrio, não gastar mais do que ganha para evitar um ciclo vicioso, voltar aí para a lista dos negativados. Essa é uma preocupação que a gente tem, tanto é que no dia D, no sábado, a gente vai estar com o Conselho Regional de Administração, que eles vão estar fazendo um trabalho também de orientação financeira. Além disso, a gente está trabalhando com o Conselho, trazendo alguns projetos que a gente vai anunciar mais à frente, justamente com relação a essa questão de orientação. Além disso, a gente tem dentro da plataforma da Escola Nacional de Defesa do Consumidor vários cursos que estão à disposição do consumidor, do empresário, que são destinados justamente a essa questão de orientação financeira. Perfeito, Elayne Menegola, que é a diretora aqui do PROCON em Pato Branco, falando sobre este dia D que acontece neste sábado na Praça Getúlio Vargas em Pato Branco. Estimativas indicam que mais de 30% da população paranaense, nós não temos dados municipais, mas deve seguir a média do Estado, tem problemas com relação ao crédito e esteja enfrentando dificuldades por conta de dívidas contraídas no comércio.